Olá, vamos aos destaques desta sexta. A Polícia Federal indiciou nesta tarde o ex-presidente Lula, sua mulher Marisa Letícia e mais três pessoas em inquérito sobre o apartamento no Guarujá. Lula e a ex-primeira-dama são suspeitos de praticar os crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. O casal teria recebido vantagens ilícitas da empreiteira OAS em valores que somam 2,4 milhões de reais, referentes à reforma no imóvel que Lula nega ser dono. No Senado, mais bate-boca no segundo dia do julgamento final do impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff. Desta vez, a confusão envolveu o presidente do Senado, Renan Calheiros, e a petista Glaise Hoffman. Acompanhe. Ontem a senadora Glaise chegou ao cúmulo, chegou ao cúmulo de dizer aqui, para todo o país, que o Senado Federal não tinha moral para julgar a presidência da República. Como a senadora... Eu quero tocar fogo, não. Eu quero dizer que isso não pode acontecer. Como a senadora pode fazer uma declaração dessa? Exatamente, senhor presidente, uma senadora, que há 30 dias o presidente do Senado Federal conseguiu, no Supremo Tribunal Federal, desfazer o seu indiciamente do seu esposo. O aguardado momento está previsto para segunda-feira, com a apresentação da defesa pessoal de Dilma, que deve contar com a presença de Lula. Preocupado com a violência crescente no Rio Grande do Sul, o presidente em exercício, Michel Temer, transferiu a Força Nacional da Paralimpíada para a região metropolitana de Porto Alegre. Outra medida para lidar com o aumento da violência foi a criação de um gabinete de crise por parte do governador José Ivo Sartori. Os latrocínios no Estado aumentaram 34% no primeiro semestre deste ano. Mais notícias você acompanha aqui em veja.com. Inscreva-se para fazer a próxima semana.